É o Elite dos Mandela É o DJ VTR de hoje novinha Peito ou respeito é caralho PCC é o DJ Madruga Já volta a vida por Maria É o Elite dos Mandela Então vem safada Então vem safada DJ Madruga zero onze Que deixa a tua buceta enxada Então vem safada VTR de hoje que tá comendo planetária Então vem safada DJ Madruga zero onze Que deixa a tua buceta enxada Então vem safada VTR de hoje que tá comendo planetária Então vem safada Então vem safada DJ Madruga zero onze Que deixa a tua buceta enxada Então vem safada Então vem safada VTR de hoje que tá comendo planetária Mais do que as mulheres querem É o DJ que é prostituta Mais do que as mulheres querem É o DJ que é prostituta Eu DJ VTR de hoje novinha Mais do que as mulheres querem É o DJ que é prostituta Mais do que as mulheres querem É o DJ que é prostituta Mais do que as mulheres querem É o DJ que é prostituta Mais do que as mulheres querem É o DJ que é prostituta É o inundo vale no Mandela É o DJ VTR de hoje novinha Peito respeita caralho Peito respeita caralho Peito respeita caralho Peito respeita caralho Então vem safada Então vem safada DJ madrugas zero onze Que deixa a tua buceta enxada Então vem safada Então vem safada VTR de hoje que tá comendo planetária Então vem safada Então vem safada DJ madrugas zero onze Que deixa a tua buceta enxada Então vem safada Então vem safada VTR de hoje que tá comendo planetária Então vem safada Então vem safada DJ madrugas zero onze Que deixa a tua buceta enxada Então vem safada Então vem safada VTR de hoje que tá comendo planetária Mais do que as mulheres querem É o DJ que é prostituta Mais do que as mulheres querem É o DJ que é prostituta Prostituta É o DJ que é trituta Prostituta Prostituta Mais do que as mulheres querem Peito respeita caralho É o DJ que é prostituta 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 É o hino dos baile no Mandelão